Um homem ficou gravemente ferido após cair na piscina de um motel. Quais as circunstâncias que levaram a essa queda? O índio Maringá vai contar pra gente. Nós estamos na PR317 na saída de Maringá para Astorga, para Iguaraçu. Aqui na continuação da Avenida Morangueira. E agora há pouco o SAMU foi acionado juntamente com o médico e também com integrantes do Corpo de Bombeiros para atender uma ocorrência grave no interior de um motel. Um homem que estava caído na piscina, mas a piscina estava vazia. Nós viemos até o motel, conversamos com a funcionária que fica como atendente, que fica ali no plantão, e ela nos informou que o motel contratou uma empresa terciarizada para fazer reparos no telhado do estabelecimento. E esse funcionário estava no telhado da suíte onde tem a piscina. A piscina é a céu aberto. E durante o reparo, não se sabe se ele passou mal, ele escorregou e caiu. Caiu do telhado diretamente na piscina da suíte. Bateu com a cabeça, teve traumatismo crâniano, ficou desacordado e o caso é grave. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde continua hospitalizado.